Portuguesa! E o que você fez para mudar esse panorama para que o time conseguisse a vitória e pudesse até ter conquistado com o placar ainda mais dilatado? Boa tarde, o seu quintal sempre muito lúcido, realmente é o que aconteceu nos primeiros 20 minutos. A gente demorou um pouquinho para entender o que era o jogo em um campo com dificuldade para se jogar. E a gente sabe que o nosso time é técnico, apesar de nós alertarmos, a gente demorou um pouquinho para poder entrar nesse jogo. Quando nós entendemos o que era o jogo de compactar, de jogar mais próximo, de neutralizar as ações do adversário, a gente equilibrou o jogo e já fomos para o intervalo em uma situação melhor. No intervalo, o que eu pedi? Para a gente buscar essa compactação, a saída mais da nossa última linha, empurrar nossos dois volantes, trabalhar dentro do campo do Juventus e obrigar eles a trabalhar com a bola longa. A partir daí, a gente começou a tomar conta do jogo. Foi essas recomendações durante o intervalo que fez com que nós fôssemos superiores e pudessemos, nós fizemos dois, poderia ter feito três, quatro. E o Juventus se enervou e acabou os jogadores sendo expulsos. E nós, com superioridade, tomamos conta do jogo de forma completa na segunda etapa. O Elcio Mendonça, da RedeTV, que comentou o jogo pela Eleven Sports hoje, pergunta o seguinte. Diante de um gramado ruim, um campo menor, foi notável a adaptação da equipe no segundo tempo. Como foi a adaptação a um cenário diferente? Então, a gente, dentro da A2, a gente já viveu algumas situações parecidas com relação à gramada, né? Não vou citar o lugar, mas vivemos. E a nossa conversa foi em cima disso. E no intervalo foi muito em cima disso. O que nós tínhamos que fazer? Buscar a compactação, que era neutralizar, aproximar e usar a bola longa na área no mancha, né? Que nós pedimos no intervalo que essa bola chegasse no mancha. O Daniel caiu pelo lado e o Daniel tem muita qualidade e entendeu a informação e, de imediato, achou mancha, que é forte na bola aérea. E nós fizemos 1x0 e aí a gente conseguiu controlar o jogo e se adaptar bem com o gramado, que realmente é lamentável aqui da Javari. O Christian Geda, da Netlusa, pergunta o que o senhor achou da entrada do Gustavo Custódio no segundo tempo e a importância desses 10 dias agora sem jogos até a próxima rodada contra o Oeste? A gente estava carente de jogador de velocidade, né? Tanto que no primeiro jogo nós não tínhamos esse homem que atacava o espaço. E a entrada do Custódio, ele deu uma abafadinha no começo, né? Sentiu que é natural, mas ele foi se ajeitando, se ajeitando e começou a criar dificuldade para o adversário no setor. Então, é um jogador que vai nos dar condições, é um jogador que dá condições de velocidade do drible, que é o que a gente precisa, tendo um Daniel que faz bem esse passe e agride bem. Então, a gente vai ter um jogador interessantíssimo. Agora, temos 10 dias para trabalhar, né? São 10 dias importantes, né? O Custódio, o próprio Richard, né? O Ligeiro que está se recuperando, a gente vai estar cada vez mais fortalecido. A pergunta do Rossano Campos, da Sodate News, ele questiona qual a evolução que você viu em relação ao time da estreia contra a Agua Santa para esse time que venceu hoje o Juventus aqui na Javari. A semana de trabalho, ela é muito importante para essa evolução, né? Nós fomos um time que trabalhou de forma mais compacta, que agrediu mais a marcação, que teve profundidade pelos lados, né? E essa peça é característica. Nós não tínhamos jogador no Água Santa com essas características. Então, nós trabalhamos bem o quê? Agrediu o espaço, sabíamos como o Juventus joga, estudamos o Juventus, passamos o vidro para os jogadores. Eu acho que isso também é muito importante ressaltar. Todas essas informações e trabalho da semana, você acaba chegando num jogo pronto, e aí você acaba evoluindo, né? E foi um processo evolutivo muito claro, né? Nós voltamos a trabalhar como a gente trabalhou. Eu não gosto de falar do campeonato que passou, mas eu preciso ressaltar como nós trabalhamos, que nos levou numa boa condição daqui para mais que a gente quer dentro desse campeonato. E para encerrar, a pergunta do Jairo Giovenardi, da Rádio Trianon. Como é que o senhor sentiu o ambiente da Javari hoje? Estádio lotado, duas torcidas gritando o jogo todo, uma pressão danada. Como é que o senhor sentiu esse ambiente? Todo mundo fala Copa Paulista, né? A Copa Paulista está tomando corpo. A Copa Paulista está chamando a atenção dos seus torcedores. Hoje a gente viu uma Javari. Eu comecei minha história aqui dentro do Juventus. Eu sei que ver a Javari lotada fazia tempo que a gente não via. Isso é muito legal ver um Juventus em português aqui, num jogo bem brigado e as duas torcidas gritando, e saindo com tranquilidade pelo que eu vi aqui. Tudo aconteceu com muita tranquilidade. Eu fico muito feliz. Isso mostra que o futebol, a gente ainda pode vir no estádio trazer o seu filho, trazer o seu pai, para ver um clássico de origens italiana e portuguesa dentro de São Paulo. Hoje eu vivenciei algo muito importante para mim, tá, Dom? Porque eu comecei meu trabalho, minha história no futebol dentro do Juventus, e estou dentro de um clube que eu tenho um carinho enorme por tudo que eu já vivi durante esses oito meses. E a gente saiu daqui com a vitória melhor ainda para a gente aproveitar o domingo. Valeu. Valeu. Obrigado. Bom descanso para nós.